O que significa o Dia das Crianças? É respeitosa para as outras pessoas, amigos, mãe, pai, também dever de brincar, ter um nome, ter uma vida, ter uma responsabilidade e também ser uma criança perfeita para todas as outras pessoas. O Dia das Crianças significa uma felicidade para mim, porque é o dia que eu sei na rua para brincar, dar um esqueda, dar um volta mãe à pai, dar um dia que eu sei mãe à mãe, é o dia que eu sei se é uma família. Uma amiga que eu costumo ser injusta em esse Dia das Crianças, mas hoje está muito cheio. É porque é o nosso dia especial para todas as crianças do mundo. É o dia que este pode aproveitar, do bom e do melhor. Sim. Para mim, o Dia das Crianças, para lembrar da existência de criança, o amor de criança, tem que ser respeitado, tem esses direitos e esses deveres. Seres direitos, ter uma família, ter um nome, é muito descoza. Para a piscina, tomar banho na mar, viajar amanhã, amanhã as famílias. Gostar sempre de achar de uma boa família, te divertir? Sim. E dia 1 de junho, para estar a gostar, é de estar de uma ex? Sim. Para mim, é significar um dia de celebrar com as crianças e te alegrar com os pais, às vezes, por exemplo, de mim, às vezes, quando a minha mãe chora em baixo, não te alegrá-las. E o que é que eu estava a gostar de fazer no Dia das Crianças, que é ser um dia perfeito, um dia mais sapo? Me dá a gostar de beber amanhã, mãe, minha família, sim, sabe, amanhã as primas, brincar lá. Feliz dia das crianças, celebração de alegria, momento de recordar nossa própria fantasia. Honremos os seres especiais por a magia, que suas vidas sejam sempre uma melodia. Dia das crianças, não precisa ser só hoje, tem que ser todos os dias. Feliz dia das crianças, no dia das crianças, um brilho resplandece, essência pura e radiante, que enobrece com energia e criatividade. Elas encantam, ensinando-nos lições que a vida nos conta. Norte e fogo, não te deseja tudo criança, de cabo verde, um feliz dia das crianças. Um amor, só um carinho, pela minha mão, será meu irmão. Que dentro de mim quero acordar, no mundo tem uma esperança. Pense bem, olha bem, no mundo tem amor e carinho. Queremos brincar, queremos comer, queremos sonhar, a comer você criança. Queremos o sol, queremos o mar, queremos a paz, a comer você criança. Catarina Miranda, qual é o bom que é o 1 de junho? O 1 de junho é o feliz dia das crianças. O que você gosta de fazer o 1 de junho? Fazer teatro, brincas. Fazer festa. Não dá pra mamãe com o papai, não dá pra paz, porque só tem ninguém. Pra ouvir todas as crianças que se dá pra. Por respeito do reto de criança, não dá pra ouvir mamãe com o papai, porque só tem ninguém. E qual que é a mensagem que você deixa pra todas as crianças no dia 1 de junho? Pra todas as crianças, o cabo verde, pra brincar, vão ficar felizes. Emily Varela, Flam Lippa Bocos, é que é dia 1 de junho? Dia 1 de junho é dia das crianças. E o que eu desejo é que toda criança que tem no mundo que está a ser feliz também é para o 1 de junho. Então, tem todos os meus amigos que estão comemorando o 1 de junho. Que ele é um bom desejo. Amor, é assim que Jesus está a gostar. Amor, é assim que Jesus está a gostar. Para sempre menino, para respeitar a mãe, com o pai, com o professor, com todo adulto que tem, para poder ser um feliz dia das crianças, da mãe e do pai. Um beijo para todas as crianças de carro verde. Laureane Barres, fala-me por favor, como é que é dia 1 de junho? Tipo, 1 de junho, para mim, é um dia especial. E para todas as crianças, para mim também. E para morrer, tipo, é que é todo alguém que está a respeito aquele dia de criança. E para é um dia de criança é um dia normal, para é, é que é nada. Para morrer, se são crianças, outros que alguém que se respeita, se é direito, outro que também alguém se está a violar, é uma coisa muito preocupante e muito triste também. Então, acho que as minhas evitências de direito. Muitas vezes, mesmo para nós e para nós também, de Cabo Verde e de outra parte do mundo, um feliz dia das crianças, que nós se festeja ali em cima deles. Além de dizer-nos o que é que dia 1 significa para o povo? Dia 1 significa muito coisa para mim, até porque ele é dia das crianças, é dia onde é que nós devemos saber, valorizar os direitos e até porque também não temos os deveres. E é dia onde é que nós devemos brincar e convivermos muito. E o que é que a Botevê fez a dia, um dia das crianças só? Até sair uma mamãe e brincar. Não é mais, chegar a bola, muitas coisas, me gostar. Obrigada, Vi. Muito, gente, significa um dia muito importante para mim, de poder brincar, divertir, ficar na casa e até poder fazer atividade. E o que é que você está a fazer esse dia 1, só? Até passear. Dia 1 de 8 significa para mim um dia muito especial, porque é dia das crianças e crianças têm que ser livres para brincar, amar o que as quiserem. O que é que você está a fazer dia 1? É muito divertido, fazer show, brincar na aldeia, ver a voz infantil. E também é muito comemorar as minhas amigas no dia das crianças. Para mim o dia 1 de junho é um dia especial, porque é dia das crianças e também é um dia 1 de junho que existe tipo de crianças, porque hoje em dia se trata de crianças, mas se crianças não fossem gente, mas nada. Então tem que ter aquele dia que é preciso de poder sentir, que é preciso de ter um dia, não é? Que é preciso de não sentir especial. Que muitas crianças têm de sentir especial se o dia que seja aniversário, e isso não pode acontecer. E a menina que vou te ver comemorar o dia 1 de junho? Isso é a moda, é o que quiser, não é? Se há atividades, vou te ver com atividades. A única atividade que me tem programado para o dia das crianças é como ter participado de voz infantil, afinal. Vou até cantar? Sim, senhora. O que é que vou te esperar? Vou te esperar pelo menos o terceiro lugar, mas se for o quarto também não sei nada. Aquilo que vou ganhar é suficiente? Suficiente para mim, ficar só feliz.